Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco do Brasil compra uma parte do Banco Votorantim. É verdade? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Banco do Brasil compra bilhões em carteira do Banco Votorantim. Ixi, o que vai acontecer agora? Vamos entrar no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. O Banco do Brasil informou que comprou 2,602 bilhões em carteiras do Banco Votorantim, a BV Financeira. A operação foi revelada em comunicado sobre as transações com partes relacionadas, já que o Banco Votorantim é controlado pelo BB e família Hermílio de Moraes. As compras foram realizadas em duas operações. A primeira com data de sessão em 27 de maio, no valor de 1,337 bilhão. A segunda com data sessão em 28 de maio, no valor de 1,265 bilhão. As operações consistem em sessão de direitos creditórios com retenção substancial dos riscos e benefícios com a co-obrigação dissedente. Segundo o BB, a co-obrigação assumida pelo Votorantim prevê o pagamento dos vencimentos independentemente da inadimplência da carteira em mecanismo de first loss. De acordo com o banco, o negócio com o Banco Votorantim decorre da sinergia estratégica entre as instituições. Há ainda uma cláusula de recompra de operações liquidadas antecipadamente pelos devedores de operações inadimplentes ou que sejam objeto de falhas, vícios de contratação. Os procedimentos e medidas adotadas seguem os padrões do mercado de sessões de crédito, sendo formalizados por intermédio de contrato de sessão de direitos creditórios e validadas e liquidadas na C3, Central de Registro de Contratos de Crédito a Preço de Mercado, diz o BB. Bem, gente, chegou muitas mensagens para mim devido a essa matéria. O pessoal olha primeiramente, o corpo da matéria diz, Banco do Brasil compra 2,6 bilhões em carteira do Banco Votorantim. E o pessoal não lê na íntegra a matéria, né? Ou é uma preguiça ou não gosta de ler mesmo. Então, acabou que chegou para mim essa informação e eu tive que trazer para vocês aqui. O Banco do Brasil já tinha uma parte sendo detentora do Banco Votorantim. Eu tenho notas aqui no canal referente a esse assunto. O Banco do Brasil, ele não é o controlador da área de crédito. Por exemplo, eu vou abrir um cartão de crédito do Banco Votorantim, quem vai analisar é o Banco do Brasil. Não funciona assim, tá? Então, quando você pede um cartão do Banco Votorantim, não tem nada a ver com o Banco do Brasil, com os cartões Ourocard. Essa é a maior dúvida do pessoal, né? Leandro, se eu pedir um cartão do Banco do Votorantim, eu vou ser reprovado que eu devo no Banco do Brasil? O Banco do Brasil não tem ligação um banco com outro banco, tá? Apesar do BB ser controlador da área de crédito, que vocês estão vendo aí, né? Ele adquiriu aí uma parte do crédito, né? Da carteira no mês de abril, depois uma outra parte da carteira no mês de maio. Não significa que o Banco do Brasil é o que faz análise de cartões de crédito, faz análise dos financiamentos de crédito do Banco Votorantim. Não tem nada a ver isso com o que eu estou falando aqui agora, tá certo? Então, fiquem tranquilos referente a este assunto, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Fique com Deus!